Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans! Estamos na Orleans Peugeot e este carro aqui é o mais vendido na Europa e é fabricado aqui no Brasil. Exatamente, fabricado no Brasil, carro lançamento em nível mundial, mesmo carro que roda na Europa, roda aqui. Carro motor 1.5 e versões 1.6, 3 ABS, airbag, direção elétrica, ar-condicionado. Muito bem. Esta versão inclusive possui a tela de GPS integrado. Ah, legal. E a tua touchscreen? Sistema touchscreen de 7 polegadas, volante super esportivo, completo carro. Posso atender o meu telefone aqui? Pode atender, fazer ligações, gerenciar toda a parte de música do seu celular através do volante. Muito bem, olha só que conforto que este carro traz, ele é fantástico, são várias versões e versões a partir de 4. 41,990. Esperando por você, é claro que aqui na Orleans Peugeot, carro lindo, carro maravilhoso. Esse aqui é o 308? Esse é o 308, a gente tem versões 1.6 e 2.0, versões automática e mecânica. Um carro super espaçoso, confortável, equipado com direção hidráulica, freios ABS, airbag. Essa versão inclusive possui o teto panorâmico e dá uma sensação de amplitude e uma sensação totalmente diferente de conduzir o veículo. Não só para quem está nos bancos da frente. Para todos os ocupantes do carro. Muito bem, e essa versão por exemplo é automática? É a versão automática, mas a gente tem versões a partir de 54,990. Esperando por você aqui na Orleans Peugeot, que fica na Nações Unidas? 975. E o telefone? 3102-3333. Está todo mundo falando, Orleans é Peugeot? Peugeot Orleans, vem para cá. Vem. Orleans é Peugeot, Peugeot é Orleans.